Oi pessoal, tudo bom com vocês minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela companhia, tá pessoal? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom minha gente? Quem ainda não foi inscrito, se senti no coração, se inscreva aí no canal e deixa um like pra mim, tá bom? Vamos seguindo aqui pro nosso vídeo de sábado, hoje eu trouxe acabados pra vocês, eu ainda não fiz acabados esse ano, né gente? E tem bastante coisinha até. Então, eu vou começar aqui gente, eu já gosto de deixar na sacola, gente, porque daí, daqui eu já deixo aqui pra levar pro boticário. Vamos aqui primeiro de hidratantes, deixa eu ver o que que acabou por aqui, até que foi bastante coisa, vamos lá. Deixa, acho que eu vou botar aqui no chão, pra dar mais espaço. Então, vamos aqui gente, primeiro de hidratantes, deixa eu ver se tem mais algum. Ah, tem mais um. Ó, primeiro aqui vamos de hidratantes da Monange, esse é meu hidratante pra dormir, eu uso esse flor de lavanda e também aquele da Giovanna Baby, o azulzinho que eu gosto também, pra dormir. Só uso pra dormir, porque eu já gosto de deixar meus hidratantes separados, sabe gente? De dormir, de sair. Então, esse aqui foi o flor de lavanda da Monange, já perdi as contas de quantos eu já usei, né gente? Vocês já viram vários aí nos vídeos de acabados. Amo, muito bom. Cheirinho confortável, de neném. Então, aqui foi esse lavanda. Acabou esse aqui, gente, mas eu já tenho ali um outro novo, porque esse aqui é meu hidratante assinatura. Esse aqui é o de acetinado de ameixa. Gente, esse aqui é bom demais. Mas, eu amo esse hidratante, tanto esse quanto o frasco maior, né? Esse aqui é o acetinado, mas tem o frasco, o outro frasco. Tudo que é dessa linha de ameixa, eu amo, gente. Acho maravilhoso. Então, esse aqui eu já tenho um outro. Então, esse aqui é o Nativa Spar acetinado de ameixa. Maravilhoso. Sou suspeita pra falar, porque é minha assinatura há anos. Se esse aqui sair de linha, eu nem sei como que vai ser. Esse aqui e o lili. Amo demais os dois. Então, acabou. Acetinado de ameixa. Acabou esse Cuide-se Bem, né? Dessa linha Cuide-se Bem, é o Boticário, né? Esse também é o Boticário, falei, né? Castanhita. Gostei desse creme aqui, gente. Eu deixei ele mais na minha bolsa, sabe? Usei mesmo, gente. Não cortei aqui, não. Você sabe que eu gosto de cortar aqui, né? Esse eu não cheguei a cortar, mas tá bem usado. Acabou mesmo. Então, foi o Castanhita. Muito bom também. Hidratação boa, não fica melecado, porque eu tenho pavor desses hidratantes que deixam a pele melecada. Acabou esse aqui de mão, encanto e sedução, flor de amora e champanhe. Esse aqui foi muito bom. Esse aqui também eu deixei na bolsa. Cheirinho confortável, fresquinho, muito bom. Encanto e sedução. Esse aqui é da Avon. Amora e champanhe. Acabou. Acabou. Muito bom. Hum, delícia. Confortável. Acabou. Esse aqui também ficou na minha bolsa uma vida. Por isso que ele demorou mais de acabar. Mas acabou. Acabou esse outro hidratante aqui maravilhoso, gente. Esse aqui eu usei com o perfume. Eu tenho o perfume dele. E é a mesma fragrância, Make B, Urban Balé. Ele veio num kit o perfume e o hidratante. Muito, muito bom. Esse aqui, gente, é capaz que eu vou cortar ele aqui, sabe? Pra ver se me dá pra eu ver. Muito, muito bom. Mesma fragrância do perfume. Então, acabou. Make B, Urban Balé. Agora, vamos ver mais aqui. Olhos. Acabou também esse... Esse aqui dou e acabou vários, mas às vezes eu esqueço, gente, de guardar pra mostrar pra vocês. Mas esse aqui foi o Flor de Lótus. Mas eu gosto também do... É o que eu tô ali usando agora. Chá verde e pepino. Eu sempre... Esses desodorantes aerosol, eu uso durante o dia. Porque eu gosto que eles hidratam bem e não deixam aquela sensação de que fica a axila grudenta. Porque eu tenho pavor daqueles que deixam a axila grudenta. E à noite, vocês já sabem, né? Que eu uso o herbismo. Porque eu gosto da sensorial dele, porque hidrata bem, né? Então, à noite o herbismo. E esse aqui, durante o dia. Dou, sempre dou, mas eu mudo as fragrâncias. Agora, esse aqui foi o Flor de Lótus. Amora e Flor de Lótus. E o que eu tô ali agora é o chá verde e pepino. Acabou essa água micelar. Gente, água micelar, nem sempre eu compro, tá? Porque eu uso muito essas coisas naturais na minha pele. Tipo, chá de erva cidreira, babosa. Então, eu quase não uso água micelar. Eu gosto de ter esses frasquinhos pequenos pra levar em viagem, né? Porque em viagem não tem como a gente ficar fazendo skin care com produtos naturais. Então, eu... Mas água micelar é uma coisa que eu fico sem uma boa, tá? Eu me viro de os meus produtos naturais, que eu gosto mais. Mas acabou essa aqui. Esse frasquinho de 120ml. E a marca é essa Zeta Skin. Acabou. Água micelar. Mas essa aqui eu nem... Nem sei quando é que eu vou comprar a outra, não. E eu também não ligo pra marca, né? Eu sempre compro uma boa, mas que também tem um preço bom. Então, acabou. Acabou também o meu Nativa Spa, óleo de ameixa. Gente, isso aqui também é maravilhoso, tá? Eu só não vou recomprar ele porque eu acho que ele mudou de frasco, tá, gente? Eu acho que o frasco agora é mais arredondado. Eu não vou recomprar ele porque entre esse ameixa negra... Esse aqui é o ameixa negra. Entre o ameixa negra e o de ameixa, que é dessa mesma linha aqui, eu ainda fico com o de ameixa, que é minha paixão. Toda linha. Então, eu não vou recomprar só por isso. Porque eu tô querendo diminuir produto, gente. Eu vou ficar somente com os que eu realmente gosto, sabe? Não vou querer ter mais esse monte de coisa, não. Principalmente o óleo, que é uma coisa que pra mim demora muito pra acabar, porque só eu que uso. Carol não gosta de óleo. Assim... Ela não usa. Então, eu gosto, mas também como aqui é muito quente, então eu fico sempre deixando pra usar nos dias mais ou menos. E aí acaba que demora muito pra acabar. Então, eu vou ficar somente com os que eu gosto, que vai ser essa linha aqui, né? Que eu sempre tenho, o de ameixa, o lili e o linda. Que são os que eu gosto, assim, que realmente são os meus olhos da vida, sabe? Mas esse nativa spa aqui de ameixa negra, também é muito bom. E a fragrância dura a beça, tá? Não é aquele óleo que a gente usa e desaparece, não. A fragrância fica bem na pele. Muito bom. Óleo ameixa negra da linha nativa spa. Acabou esse sabonete, esse aqui foi ótimo, gente. A Kinecept. Muito, muito bom. Sabonete líquido pro rosto. Esse aqui é com ácido salicílico. Extrato de chá verde pra pele oleosa. Muito bom esse sabonete aqui. Esse daqui, a qualquer momento aí em alguma farmácia que eu achar ele, eu volto a comprar. Pra mim tem que ser sabonete pra pele oleosa. Eu uso muito aquele Actine, mas ele é bem caro, né? Então eu fico intercalando entre um outro mais barato. Aí eu uso ele durante o dia e uso um outro mais em conta à noite. Pronto, gente. Então agora vamos aqui com os perfuminhos de dormir. Acabou. Ó, aqui foi perfumes que eu usei mais pra dormir, tá? Acabou essa águas de liro maravilhosa, gente. Essa linha águas, apesar de ser águas de banho, mas são umas águas de banho maravilhosas. Fica bem, dura bem, sabe? Não é aquela água de banho que a gente usa e desaparece no minuto seguinte, não, tá? Então acabou aqui a águas de liro da Natura. A minha preferida continua sendo a de jaboticaba. Amo a jaboticaba fresquinha, geladinha, maravilhosa. Acabou também aqui de dormir o meu mamãe bebê da Natura. Eu amo essas colônias infantil pra dormir. Principalmente as que tem lavanda. Amo. Então acabou aqui o mamãe bebê. Já perdi as contas de quantos mamãe bebê eu já usei pra dormir. Agora, por agora eu não vou recomprar, não. Mas pra quem tem problema com alergia, né, que não gosta de fragrâncias fortes, essas fragrâncias infantil pra dormir é maravilhosa. Acabou aqui o meu Fashion Attitude. Essa aqui já saiu de linha, eu acho, gente. Já deve até fazer tempo, porque essa fragrância, essa colônia tem muito tempo. Tem uma vida que eu tenho ela. Só que como ela fica na roça, então demora pra acabar, né? Porque os perfumes lá da roça duram bem, né? Porque eu não tô sempre lá pra estar usando. E aí tem alguns que eu até falo pra minha mãe pra ir usando também, porque senão demora demais. Mas acabou esse Fashion Attitude, perfuminho muito bom. Mas eu acho que mesmo ele aí em linha, gente, eu não ia recomprar. Só pelo fato que eu não tô... Gente, eu quero diminuir, assim, muita coisa da minha coleção, sabe? Eu tô sempre mais adepta ao consumo consciente. E eu só tô gastando com o que eu realmente acho que vale a pena, com o que realmente eu gosto, sabe? Eu não quero mais esse monte de coisa acumulada que eu tenho que ficar, né? Com muita coisa. Gente, eu quero, assim, ficar... Diminuir bem mesmo as coisas. Então, mas é um bom perfume, tá? Esse Fashion Attitude. Mas também eu acho que ele já até saiu de linha, né? Então... Agora, gente, foi aqui mais três perfumes, né? Acabou. Meu Pur Blanca, da Avon. Esse aqui, gente... Eu confesso pra vocês que eu gostei muito dele, mas no final, eu já fui dando uma abusada dele, tá? Porque ele deixa um atalcado e perfumes atalcados e sabonetados na minha pele, eu tenho uma tendência depois a enjoar, sabe? Então, quando ele foi chegando pro finalzinho, eu já dei uma abusada dele. E aí, minha mãe que usou o restante. Mas ele é um perfume com um preço bom, né? Essa linha Pur Blanca, tem outros aí também. Mas o que eu conheço é só esse tradicional, mas tem outros também. É... Que eu já ouvi dizer que são muito bons e... O preço também, né? Então, aqui foi o Pur Blanca, da Avon. Não vou recomprar porque eu dei uma abusada dele, mas é um bom perfume. Perfume pra quem gosta de cheiro clean, leve, limpo, sabe? Perfume com sensação de banho tomado. Maravilhoso. É... Essa tampinha eu não vou descartar, gente, porque eu vou... Eu sempre guardo umas tampinhas, gente, porque eu sou danada pra perder as tampas dos perfumes. E aí, eu tenho um potinho com algumas tampas que eu deixo guardadas, porque depois eu coloco em outro. Por exemplo, essa tampinha aqui, eu já vi que ela dá numa miniatura da Jequiti, o perfuminho da Eliana que eu tenho. E ela dá certinho no perfume da... Na miniatura da Eliana, do perfume da Eliana, que eles vêm sem tampa, né? Então, eu não vou descartar porque... Ó, e deu certo, esse também, né? E eu não vou descartar ela porque eu vou depois colocar ela na minha miniatura. Porque eu não gosto dos perfumes sem tampa. E eu sempre perco a tampa. E aí, eu sempre acho outra de um outro perfume que encaixa. Por isso que eu guardo algumas tampinhas. Então, essa daqui vai depois pro perfuminho miniatura da Eliana, ou Eliana Cristal. Vou até deixar ela aqui já separada, senão eu acabo esquecendo. E aí, gente, acabou também esse aqui, é o meu Egeo Choque. Esse aqui tá descontinuado nesse frasco, gente. E o outro eu não conheço, mas já ouvi dizer que não chega nem perto desse, tá? Porque a fixação desse aqui é monstra. Esse aqui fixa muito, gente. E eu tenho um outro novo, que eu tinha feito o backup dele, né? Quando ele foi sair de linha. E eu amo esse perfume. É um perfume, assim, que realmente eu sinto a nota de chocolate aqui maravilhosa. Então, amo. Então, acabou, mas esse aqui eu tenho outro, tá? E eu usei a conta gota. E esse, então, que tem ali no backup, eu vou usar assim, né? A conta gota também. Porque nesse frasco ele foi descontinuado e eu não vou investir nesse outro que tá aí no mercado, não. Então, quando o outro acabar, acabou. Então, aqui foi o Egeo Choque do Boticário, acabou. E por último, gente, meu amado Biografia. Gente, esse perfume aqui, pra mim é nostálgico, porque eu tive ele na minha adolescência, sabe? E foi aquela época, assim, de ter um perfume só assinatura e usar a conta gota, porque era muito difícil comprar um perfume, tá? Então, tinha que usar, assim, a conta gota. E um dos perfumes da minha adolescência foi esse Biografia Tradicional. Isso aqui, gente, eu não vou descartar não, tá? Porque, bom, eu acho que ele é refilado, eu não sei. Mas depois eu vou ver. Mas depois, costuma ser, se for, não tô conseguindo abrir, não, mas se ele for refilado, eu não vou descartar, porque depois eu coloco águas de banho aqui. Mas se não for, aí não tem jeito, né? Aí tem que descartar. Depois eu vou ver direitinho. Porque alguns frascos, a maioria dos frascos da Natura é refilado, né? Então, depois eu vejo. Mas esse aqui tá parecendo que não é, gente. Eu acho que não vai ser. Mas, enfim, acabou. Meu Biografia Assinatura, perfume maravilhoso, fresco. Gente, muito bom. Esse perfume aqui, ele vale muito a pena pra quem gosta de perfume fresco, gente. E eu não tô pensando em investir nele novamente tão cedo, tá? Porque eu não tô comprando perfume, tô com muita coisa pra acabar, gente. E cada vez mais eu quero acabar. Sabe quando vai ficando assim pra baixo do meio do frasco? Eu já quero acabar, porque pode ser que se demorar muito, perde a qualidade, né? Então, tô querendo acabar com muita coisa. E se eu comprar novos, eu saio do foco. Então, mas eu não descarto a possibilidade de em algum tempo esse perfume voltar pra mim, não, tá? Porque eu amo demais esse Biografia. Esse aqui é aquele verdinho, tá? O Biografia tradicional. Maravilhoso. Bom, gente, então até que foi muita coisa, né? Ó, quantos perfumes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis perfumes. Muito bom, né? Sequei bastante coisa. Tô nesse foco, gente. Quero ficar, quero diminuir bastante coisa na minha coleção. Vou ficar somente com o que eu gosto, tá? Não vou ficar comprando nada pra experimentar. Já vou, só vou comprar o que eu sei que eu vou gostar. Só vai ficar pra mim o que eu realmente amo mesmo, tá? Como esse aqui. Ai, maravilhoso. Gente, então, aqui minha tampinha que eu vou colocar no outro. Na miniatura que vai dar certinho. E vou ficando por aqui com meus acabadinhos, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vocês que gostam aí dos vídeos de acabado, gente, deixa aí pra mim nos comentários se vocês estão conseguindo acabar com muita coisa. Quem tem muitos perfumes, muitos hidratantes, gente, realmente é difícil secar, né? Mas se a gente focar ali, fazer o rodízio certinho de usar constante ali, vai acabando e aos pouquinhos dá certo. Também eu não tenho neura com o negócio de ficar, eu vou usando, tranquilo e na hora que acabar, acabou. Mas também sem neura, sem agonia. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí o que vocês têm usado. O que que, se acabou alguma coisa por aí. O que que vocês estão usando. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que usa o precioso tempo de vocês pra estar aqui comigo, tá bom? Que Jesus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom, minha gente? Quem ainda não foi inscrito, se sentiu no coração, se inscreve aí no canal, deixa um like pra mim. Logo mais a gente se encontra num próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós.